E a gente sabe que o que é necessário mesmo é a vacina, infelizmente, se não for a vacina, por enquanto a gente não tem uma outra alternativa, né, a não ser imunizar as pessoas, mas a gente sabe que também as doses estão chegando de maneira lenta aí nos municípios e aqui em Três Lagoas, Três Lagoas recebeu mais uma remessa da vacina contra a Covid e vai dar início nesta semana a mais uma etapa da campanha de vacinação, só que apenas para os trabalhadores da saúde e para os idosos ainda. Três Lagoas recebeu mais 2.200 doses de vacina contra o novo coronavírus no final da semana passada. O lote foi enviado pelo Ministério da Saúde e repassado ao município por meio da Secretaria Estadual de Saúde. Desde sexta-feira, idosos com mais de 73 anos de idade podem realizar o agendamento da primeira dose da vacina. Idosos e profissionais da saúde que receberam a primeira dose da Coronavac há mais de 20 dias também podem agendar agora a segunda dose. Assim como ocorreu com outras faixas etárias, os idosos acima de 73 anos de idade devem procurar uma unidade de saúde para fazer o agendamento ou pedir o auxílio para algum familiar que possa ir até o postinho de saúde para realizar a atualização de cadastro e o agendamento da vacinação. Já os idosos acamados devem solicitar que um familiar agende o horário junto à unidade de saúde para que uma equipe possa se deslocar com o imunizante até a casa desse idoso. Então nós recebemos pouco mais de 300 doses, né? E são para os idosos a partir de 90 anos. Então assim, todo idoso que se enquadra no perfil da população para fazer a vacinação contra a Covid deve procurar o agente de saúde ou procurar a unidade de saúde mais próxima do seu bairro, né? Portando o cartão do SUS, CPF, RG, comprovante de residência para atualizar o cadastro e fazer o agendamento da vacina. Esse procedimento tem que ser pessoalmente ou o idoso pode fazer por telefone? Possivelmente a gente pode fazer por telefone, né? O idoso pode entrar em contato aqui, um familiar do idoso também pode entrar em contato diretamente na unidade. E a gente pode fazer a atualização por telefone. Nós temos a figura excelentíssima do agente comunitário de saúde que também pode otimizar a atualização do cadastro, ajudando, auxiliando aqueles idosos, né? Principalmente aquelas famílias que têm uma instrução, um grau de dificuldade maior, a deixar o cadastro totalmente atualizado, bonitinho, para fazer o agendamento da vacina e ser possível a vacinação contra a Covid. No caso de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida? Cada estratégia de saúde da família, de cada região do município, vai estar avaliando os pacientes acamados ou domiciliados das áreas, através da figura do agente de saúde. E aí nós vamos estar agendando a vacina domiciliar desses pacientes. Então esses pacientes receberão a vacina, mas é importante que o cadastro esteja atualizado, para que posteriormente a gente venha tornar possível a administração da vacina na residência. Das 2.200 doses recebidas, 150 delas estão sendo destinadas aos profissionais de saúde. O protocolo indica que os trabalhadores com mais de 40 anos de idade terão prioridade na fila de vacinação. Quem tem mais de 40 anos também pode efetuar o cadastro e aguardar a disponibilização da dose.